Olá, meus amiguinhos! Conversemos agora sobre o último Instituto de Propriedade Industrial. O nosso papo é sobre jogos eletrônicos. Naquele 3 de maio de 2024, dois dias antes do meu aniversário de 50 anos, foi promulgado o marco legal dos jogos eletrônicos. Essa lei vai tratar sobre produção, incentivo, importação, comercialização, produção de jogos eletrônicos. Um jogo eletrônico é uma obra audiovisual interativa em um programa de computador com imagens que interagem de modo dinâmico de acordo com a atuação do usuário. Tudo isso que eu falei é o conceito legal, está lá na lei, de jogo eletrônico. E esse conceito é complexo porque é formado por três elementos. Obra, ao dispositivo e ao programa de computador. Então, a obra é a criação intelectual do jogo. O dispositivo é o hardware. Vai desde a parte fixa, que roda o programa, até a parte móvel, que é o joystick, que é o controlador. E o programa de computador é o conjunto de instruções que fazem esse hardware funcionar. Junto a esses três, a obra, o dispositivo e o programa, e nós temos algo chamado jogo eletrônico, que a lei vai sempre tratar, no plural, jogos eletrônicos. Esse jogo eletrônico vai se apresentar em uma de suas quatro formas. Realidade virtual, realidade aumentada, realidade mista e realidade estendida. Enquanto eu especifico cada delas, aparece a sigla aí. Primeiro temos a realidade virtual. É uma imagem que pode ser vista, contemplada. Não, não é redundância. Depois eu falo por que eu disse pode ser vista. Pode ser vista, contemplada, gerada totalmente de modo eletrônico. A isso nós chamamos realidade virtual. Esses jogos devem ter extremo controle etário, principalmente no que toca a cenas de agressão, de ameaça, cruéis, e também quanto às microtransações econômicas, que são aquelas vendas que podem ter dentro dos próprios jogos virtuais. Esses jogos devem contemplar proteção à infância, à juventude, aos valores democráticos, à produtividade, à não discriminação, à privacidade, inclusive respeitando a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, à informação, à educação, desenvolvimento tecnológico e de mercado. E por falar em mercado, essa lei dos jogos eletrônicos traz uma lista de profissionais dessa área de jogos eletrônicos. Olha só, temos artista visual que cria os cenários, artista de áudio, designer de narrativa que cria o storytelling, o roteiro, o designer de jogos que vai agregar tudo isso gerando um produto, o programador de jogos que transforma esse produto em um algoritmo eletrônico, o testador de jogos e o produtor de jogos, que vai tratar da questão mercadológica, da entrega desse produto ao mercado. Esses jogos também devem permitir o controle pelos pais, inclusive se houver microtransação econômica, precisam ser autorizados pelos pais. No que toca a questão do registro, este se dá no INPI, e tem a mesma proteção do programa de computador, ou seja, o prazo de proteção é de 50, 50 anos. Afinal, é um programa de computador específico. E embora tenha nome de jogos eletrônicos, tem que ser usada essa palavra jogo conforme a teoria dos jogos, ou seja, interação, não necessariamente só no modo lúdico. Bom, agora que tratamos sobre jogos eletrônicos, fechamos as espécies de propriedades industriais. Vamos ao último vídeo, onde faremos a conclusão do submódulo propriedade industrial. Vamos a ele? É isso. Vamos ao passo a passo a passo a passo a passo a passo a passo.